É temporada na baixada, tá lotado o calçadão Pra ficar mais gostosinho, liga o som do paredão Solta ele e sai desfilando pro carro pra mó calor Tem bonda da zona leste, tem bonda da zona norte E vara do interior E pra ficar mais prefeito, meninas, presta atenção E pra ficar pesadão, solta o ponto de demortão Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Segue o grave, segue a caixa, bate com a bunda no chão Segue o grave, segue a caixa, bate com a bunda no chão Segue o grave, segue a caixa, bate com a bunda no chão E pra ficar mais perfeito, meninas, presta atenção E pra ficar mais perfeito, meninas, presta atenção Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Bate com a bunda no chão Segue o grave, segue a caixa, bate com a bunda no chão Segue o grave, segue a caixa, bati com a bunda no chão Segue o grave, segue a caixa, bati com a bunda no chão É temporada, na baixada tá lotado o calçadão Pra ficar mais gostosinho, liga o som do paredão Só delícia, desfilando, foca a roupa, mó calor Tem bunda da zona leste, tem bunda da zona norte E vara do interior E pra ficar mais prefeito, meninas, presta atenção E pra ficar mais prefeito, meninas, presta atenção Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Segue o grave, segue a caixa, bati com a bunda no chão Segue o grave, segue a caixa, bati com a bunda no chão E pra ficar pesadão, solta o beat DJ Mortão Um, dois, três, vai! Segue o grave, segue a caixa, bati com a bunda no chão Segue o grave, segue a caixa, bati com a bunda no chão MC Chico pesadão, caralho